Hoje eu trouxe para vocês o segredo para aumentar o número de subscritores no teu canal muito rápido. É isso aí que você ouviu. Com esses tiques, hoje tenho certeza que o teu canal vai flopando e o número de subscritores vai aumentando e com certeza você vai se dar bem. É isso aí. E já para começar, eu penso que tu se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações e texta o seu comentário sem esquecer de compartilhar com alguém mais próximo para o mesmo também ser ajudado. Já assim, entrando para o conteúdo, que é o segredo para aumentar o número de subscritores no seu canal do YouTube, eu tenho certeza que você está aqui mesmo no local certo e muito certo. É isso aí que você ouviu. Só espero que tu fiquem atento para não perder nada que eu vou estar aqui a falar para vocês. E para começar, eu digo eu, comecei de uma forma muito baixa. Você sabe, ninguém começa já do 100. A gente começa mesmo bem do zero, do zero, do zero. O meu canal do YouTube, quando eu comecei, tinha zero inscritos. É isso aí. E eu também não lembro qual foi o primeiro cara a se inscrever no meu canal, mano. Mas pela surpresa, hoje eu conto com 599,4 mil subscritores no meu canal. Apenas 6 para 6 mil. E calma aí, calma aí, calma aí. Você está falando muito, né? Calma, eu vou entrar no assunto. Qual é a técnica que eu usei? Para eu ter muitos subscritores no meu canal, eu tive que usar o método de short. Short isso é vídeo curto. Mas também, para usar vídeos curtos, é necessário que tu analisa primeiro antes de eu postar. Se é um vídeo que, na real, está mesmo, está mesmo, ser um vídeo do interesse do público. Porque não adianta tu postar vídeos curtos, mas que não é do interesse do público. É, é isso aí. Se tu postar vídeo curto que não é do interesse do público, também o teu canal vai caindo, mas ainda em vez de subindo. Então, o que tu vai fazer? Tu vai procurar vídeos que, na realidade, são vídeos bem partilhados pelo público. E tu vai pegar e postar no teu canal. Vídeo curto. Isso é vídeo que faz segundos. E, logo que você postar, eu tenho plena certeza que o teu canal vai aflapado. E, para que tu fique aqui no nosso vídeo, obrigado mesmo, mas muito obrigado. Conto convosco. Até a próxima. E, falou para você, Skimp.